Eu sei que está tentando ajudar, mas não há nada que possa fazer. Desculpe, eu ouvi dizer que está tendo problemas com Neito. Não que você precise da minha ajuda, é claro. A Neito está convencida de que não tem nada a ensinar a ninguém. Ah, isso não é verdade. Ela sempre sabe o que há de errado com o meu trabalho na hora. Às vezes, antes mesmo de começar. Ontem mesmo, eu tive uma grande ideia para um projeto. Ela listou 15 motivos diferentes para mostrar que era uma péssima ideia. Por que você não me fala sobre esse seu projeto? Talvez isso chame a atenção dela. Sério? Você quer que eu te explique? Tem certeza? Uau! Você é nova? Você realmente vai criar meu projeto? Uau! Leitan chama isso de frutinhas maduras? Não posso te deixar fazer isso. Por favor, pare! Este padrão de tecelagem é horrível. Taheio te ensinou isso? Taheio quer muito me ensinar. E não posso recorrer a mais ninguém. Não posso deixar Taheio te encher de suas ideias tolas. Os outros clãos pensarão que seu trabalho representa todos, Aranahe. Vamos precisar de musgo seco. Musgo flutuante. Ela cresce no campo da amplidão, então não será fácil conseguir alguns. Vai ter que voar até lá. Certo, professora. Por favor, não me chame assim. Estou só tentando ajudar como posso. Você ouviu o que a tua disse? Você ouviu o que a tua disse? Kahnah vai consertar as coisas. Ele sempre conserta. Olha só. Tchau, tchau. 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 Não vem. Olá? Quem está aí? Tchau. 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 É o seu favorito, não é, Katir? Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.